Saudações, sejam todos muito bem-vindos para o canal Gassner Motors e hoje eu estou aqui no lugar que eu gosto muito, o campo de provas da General Motors aqui do Brasil. Um lugar que me traz muita nostalgia, porque acompanho o setor automotivo há vários anos e muito do meu arquivo pessoal aqui. E não só pessoal, mas eu tenho um arquivo meu que tem muita coisa aqui dentro deste centro aqui, que é o maior da América do Sul. E hoje nós estamos aqui para conhecer o novo Equinox EV, versão elétrica do modelo que está sendo lançado hoje a R$ 419 mil. Porém, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Bom, então sejam todos muito bem-vindos, como eu já falei no início deste vídeo, estamos aqui hoje para apresentar para vocês o novo Equinox EV. Modelo produzido lá no México, que chega então para complementar a gama da General Motors aqui no Brasil, dos carros elétricos, juntos, juntamente com o Blazer EVRS que foi lançado anteriormente e que hoje custa R$ 479 mil. Neste caso aqui, são R$ 419 mil e o carro já traz um visual mais casual e não tão esportivo quanto o seu irmão Blazer EV. Ainda assim, temos esse desenho aqui bastante moderno, um carro que traz um visual bem moderno, jovial, os faróis aqui com essa assinatura em LED, faróis estreitos. Muito bonita essa assinatura, a grade obviamente é fechada, porque não necessita da refrigeração. E é um visual muito moderno, muito bonito, um carro que tem essa tendência bem jovial. Bacana demais, cara. O carro pessoalmente é muito mais bonito ainda do que por vídeos e fotos. Bom, já aqui na lateral, nós temos uma noção de como é o visual aqui do Equinox EV. Esse teto mais baixo, é um desenho de um carro muito bem ajustado em termos estéticos. E nesse sentido, nós temos aqui uma chave bem bonitinha, vou mostrar aqui de perto para vocês. É uma chave presencial, obviamente. E por se tratar de um carro elétrico, nós precisamos ter um desenho que seja eficiente para dar uma passagem de ar melhor, para tornar o carro mais eficiente. E nesse caso, temos essas belas maçanetas aqui embutidas, que quando a gente destrava as portas, as maçanetas saem de dentro, tornando esse visual bem moderno, bem arrojado, dando também uma sensação de... mostrando uma tecnologia, o carro é bem arrojado nesse sentido. Temos rodas de liga leve, de 19 polegadas, calçadas com pneus 245 55 da Goodyear. É uma roda que, assim como a maioria dos carros elétricos, tem esse desenho mais fechado, justamente para proporcionar uma eficiência energética maior do que um carro a combustão. Detalhezinho do Equinox aqui, com o azulzinho aqui, que é referente, faz alusão aos carros elétricos da General Motors. Detalhezinho do preto brilhoso aqui com o friso. Muito bonito, cara, esse carro aqui, o visual dele, portinhola ali do nosso bocal, do carregamento. E, cara, o Equinox, você vê, assim como o Blazer, é um carro grande, tá? São 4,84 metros de comprimento e um entre-eixos, pasmem, de 2,94 metros, ou seja, é quase uma toro. E, com isso, nós temos um espaço muito bom para quem viaja aqui do banco traseiro. Bom, isso significa, então, que nós temos um espaço realmente muito bom, tá? Porque, olha só, o assento aqui está regulado para mim, 1,82 metros, e eu tenho a liberdade total aqui de movimentar minhas pernas sem atrapalhar o condutor aqui na frente. Espaço muito bom, não temos o túnel, né? O assoalho aqui é chapado, então nós temos uma sensação bem ampla de espaço. Os bancos são muito confortáveis, bastante confortáveis mesmo, é uma espuma mais macia. E o banco, é claro, repete a padronagem dos assentos dianteiros, tá? Muito confortável, tem esse descansa-braço aqui com porta-copos. É bastante luxuoso aqui atrás, cara, gostei. Digno de um Equinox, né? Porque o Equinox, o tradicional, a combustão, já tem um espaço muito bom aqui na parte traseira. Bom, temos também, é claro, as saídas de ar-condicionado aqui, né, para os ocupantes aqui, porque um carro desse patamar, obviamente, tem que trazer, né, a saída aqui para os ocupantes aqui atrás. Temos duas tomadas USB tipo C, um porta-objetos aqui embaixo. No teto aqui, o espaço para cabeça é muito bom, mesmo que a gente tenha aqui o nosso teto solar, que geralmente ocupa um pouquinho mais de espaço, né? A gente pode até notar aqui o teto aqui, ó, é um pouquinho mais baixo, né? Mas não atrapalha aqui o espaço aqui para cabeça. Cara, é interessante o carro, é interessante aqui o nível de conforto, gostei. Ah, e as portas, tá? Repetem a padronagem das portas dianteiras. Nós temos, obviamente, uma porta que tem um acabamento muito bom e um soft touch aqui para a área do cotovelo, que é um detalhe aí que não pode faltar também. Agora vamos lá para a traseira, porque tem mais detalhes para mostrar para vocês aqui do Chevrolet Equinox 2025. Bom, e assim como o carro como um todo, né, aqui na traseira nós também temos um visual muito arrojado e moderno. E o interessante é que a gente tem um pedacinho aqui, né, não é bem igual um SUV que a tampa já cai aqui no vidro, né? Nós temos um pedacinho aqui, até lembrando um notchback. Muito interessante esse detalhe aqui. E, de modo geral, o carro nesta posição, né, em sua traseirona, na minha opinião, é mais bem acertado do que a sua dianteira, tá? Eu acho que a dianteira tem toques chineses, enquanto aqui na traseira eu acho o carro bem ao estilão General Motors Chevrolet americana e tal, muito bonito. E assim como lá na frente, né, as nossas lanternas aqui são full LED, temos a iluminação totalmente em LED e como é a tendência atual, né, a nossa lanterna aqui é interligada, obviamente, formando aí então um visual muito bonito desse carro aqui à noite, tá? Um Equinox da AWD, né, que é o nosso sistema de tração integral, sensores de estacionamento e para abrir o porta-malas, só apertar o botãozinho aqui, ó, e nós temos acesso a esses ótimos 422 litros de capacidade de carga. Porta-malas bem amplo, tá, cara? Muito bem acabado, o banco aqui é bipartido, acabamento aqui em cima muito bonito também, muito bom, o carro é muito bem acabado, tá? Aqui embaixo nós temos bastante espaço também, esse carro aqui não conta com step, nem mesmo pneus run flat, ou seja, isso significa que nós temos o kit de reparo. Isso pode ser bom ou não, não tem como ser bom. É ruim de qualquer modo, né, eu não gosto nem de kit de reparo e nem mesmo dos pneus run flat. Temos também o cabo para a gente carregar em casa e um espacinho extra aqui embaixo, aqui para a gente carregar mais alguma coisa. Bem bacana, cara, para fechar o porta-malas, só apertar o botão aqui, ó, e ele vai fechar sozinho. Se você não estiver aqui obstruindo a passagem, agora vamos lá para frente, porque eu quero te mostrar o que a gente tem de trem de força aqui no Equinox 2024, 25. Bom, e para abrir aqui o capô do Equinox EV, é muito fácil. Ah, caceta! Bom, e para abrir o capô aqui do Equinox EV, é muito fácil. Destravou lá em cima, lá dentro, você puxa o capô aqui, ele já destrava automaticamente. Graças a Deus não tem a varetinha maledita aqui, nós temos os famosos bracinhos aqui para nos auxiliar, né, tanto para fechar quanto para abrir. E aqui debaixo do capô, então, nós temos o nosso trem de força, que nos rende aí, nos entrega 292 alasões, 46 kgfm de torque e que está alimentado por uma bateria de 85 kWh, tá? Segundo o Inmetro, esse conjunto aqui faz 443 km no ciclo urbano. Porém, como o Inmetro é pessimista dos infernos, nós estamos falando aí de uma autonomia aí na faixa dos 600 km aí no ciclo WLTP. Detalhezinho aqui, que temos essa manta que não é nem térmica, nem acústica, né? Afinal de contas, o nosso motor aqui não produz calor e nem ruído. E olha só, capricho aqui, ó, gravatinha da Chevrolet, muito bacana. E obviamente, que para fechar aqui, é muito fácil. É isso aí, ó, facilidade, modernidade, gostei de ver. Agora vamos lá para dentro, que tem mais um detalhezinho para mostrar para vocês, antes de a gente andar aqui com o Equinox. Agora eu acerto o ano do carro, 2025, tá? Bom, é claro que por se tratar aí de um carro caro, né? Afinal de contas, não é qualquer um aí que tem 420 mil reais aí para dar num carro. Nós temos tecnologia de ponta, tá? O interior aqui é muito bem acabado. Todo o painel aqui é em soft touch, tá? Painel, console aqui. Cara, não tem como você achar defeito aí num carro de 419 mil reais. E nesse sentido, o carro é muito bem montado. Combinação aqui de materiais, de cores. A gente sente mesmo, né, que esse carro aqui custa mesmo, né, caro, né? É um carro caro, é muito bem montado a escolha de materiais. Destaque, né, para o nosso painel aqui com um quadro de instrumentos digital. Numa ótima resolução, são 11 polegadas aqui e 17,7 polegadas aqui no nosso, na nossa central multimídia. É que eu perderia um dia inteiro contando para vocês tudo que nós temos aqui, tá? Porque aqui reúne diversas informações do carro. Você consegue acessar várias informações, configurações. Cara, não tenho nem o que dizer. O sistema aqui tem um Google nativo, que a gente consegue baixar os próprios aplicativos aqui através da Play Store. Então, é uma central muito completa, muito boa, tá? E os bancos em si, tá? Muito confortáveis também. Um acabamento, um couro premium aqui, combinação de materiais com couro furadinho, tecidinho. Console central bem amplo aqui, que também vira o nosso porta-objetos desse lado daqui. Porta-copos, carregador de celular para indução. Então, cara, a lista desse carro aqui é gigantesca. E a posição ao volante é muito agradável. Obviamente que nós temos também o controle aqui, o ajuste de altura e profundidade, bem fino aqui para garantir um ajuste bem específico para a gente. Então, é um carro que, nesse sentido, não tem muito o que falar. Porque se eu ficar falando tudo que o carro te traz aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, tá? As portas também, acabamento todo em soft touch na área superior. Detalhe em azul aqui, faz um degradê aqui nas portas aqui. Muito bacana, tá? Soft touch para a área dos cotovelos. O volantão, muito bonito, tá? Acabamento de um couro liso aqui com uma boa empunhadura. É um volante que o visual dele em si é muito bacana também. Eu acho que é isso. Agora, vamos dar uma voltinha aí. A experiência de hoje desse carro aqui vai ser mais focada no driving do que na apresentação do produto. E, obviamente, você vem comigo. Bom, então, estamos aqui agora no campo de provas da General Motors aqui do Brasil para fazer os devidos testes aqui com o Equinox EV 2025. Vocês vão escutar uma voz aí de fundo. É do nosso grande Gustavo, que está aqui, Gustavo, né? Gustavo. Gustavo aqui, que é o engenheiro aqui, que é o cara que manja de tudo aqui do DGM e do campo de provas aqui, que vai conduzir o nosso teste aqui. E a gente já vai começar aqui na nossa rampa. Gustavo. Vamos lá? Vamos. Essa aqui é uma rampa de 30%, né? Uma rampa bastante íngreme. Nós vamos parar na metade dela. Vamos verificar o funcionamento do Auto Hold, né? Que nos traz o conforto que o carro não vai retornar. Aqui seria a metade? Mesmo soltando. Exatamente. E quanto tempo que ele segura, assim? Com o Auto Hold ativo, ele vai ficar o tempo que você precisar. Entendi. Ele não tem um tempo determinado. Sem o Auto Hold? Sem o Auto Hold, ele fica por cerca de 10 segundos e aí solta automático. Então isso aqui traz segurança e na saída... Soltei o carro, não desceu e responde naturalmente normal. A gente vai parar naqueles dois cores, só por questões de segurança, pra quem estiver atrás aí vai aguardar a gente. A gente para ali e vamos fazer um lançamento de 0 a 6. O carro tá no modo normal, né? A parte da aceleração... A parte da aceleração, ela tanto faz no modo normal ou no esportivo. A potência máxima ocorre nos dois casos. A diferença é só que no esportivo a gente tem aqui um ruído um pouco mais... Um som um pouco mais diferente do motor elétrico. Então vou colocar de propósito no modo esportivo. Mas ele chega a alterar alguma... Para a aceleração máxima, não. Nós vamos ver a diferença do normal pro esportivo no slalom, que nós vamos fazer. Onde ele muda a calibração do pedal... Mas, de certa forma, ele altera, então? Altera, sim. Para o que você vai fazer agora, a potência máxima é a mesma. Entendi. Mas ele vai alterar aí o EPS, etc. Na manobra não vai fazer tanto sentido, mas depois lá nós vamos explorar o regime normal e o esportivo. Entendi. Quando for para acelerar aqui, você viu? Quando você quiser. É. Já passa de 100? 123. Tiremos aí os 5.8 segundos nas costas, né? Já dá... Tira o pé do freio, já está começando a regenerar a bateria. Já está regenerando, chega de 114 kW. E ele vai freando até o carro parar. Isso aí. E aqui a gente pode fazer algumas manobras de ultrapassagens, né? Ou retomadas. Então, vamos aqui a 80, 90, vamos até 120. Ele responde muito rápido. A segurança que eu faço para você no momento de ultrapassagem. Preciso, né? Para você estar ultrapassando, ele vem... A direção é bem firme. Aqui também o carro é bem largo, né? Largo, tem um entre-eixos bem grande, né? Quase uma... Uma Fiat Tour aí de entre-eixos. Então, rodamos aí 8,5 km desde a nossa saída lá no nosso ponto de encontro. E devolvemos 7,4 km. Basicamente, a gente usou da bateria um pouco mais de 1 km. E você pode dizer mais ou menos desses 443 aí do Inmetro? A gente consegue rodar quanto, assim, na vida real, assim? Vai muito do estilo de condução e do... E da onde você vai andar com o carro. Se você andar com o carro estritamente na cidade, né? Aham. Utilizando boas técnicas de direção, como você tem feito agora aqui. Seguramente você vai aumentar esse valor aí expressivamente. É. Eu não vou falar o número, porque vai depender de quanto tempo você usa. Até o clima interfere, né? Até o clima interfere. Hoje nós temos um dia mais... Mais... Temperatura mais amena. Então, o próprio sistema do ar-condicionado, já funcionando de maneira otimizada, como a gente faz nessa plataforma Ultron, vem também a consumir menos energia do sistema. Agora, se tiver um dia de muito sol e eu quiser uma temperatura muito baixa, o sistema também vai me dar mais performance, mais desempenho e vai acabar tirando um pouco da bateria. Entendi. Então, aqui agora a gente vai pra pista circular. Pra icônica, né? A icônica pista circular, né? Divisora de águas da vida de quem já guiou. Eu andei aqui, mas da última vez que andei, eu tive que andar a 40 km no máximo, né? Que a gente tava batendo recorde com o Bolt EUV. Exato com o Bolt lá que nós guiamos, ele vem devagarzinho, né? Mas deu vontade de pisar um pouquinho. E agora você vai liberar essa vontade, então. A gente vai entrar nela. Assim que a gente passar ali a placa, a segunda placa ali, a gente já pode acelerar. A pista é sua, né? Qualquer uma eu posso usar aqui. Qualquer uma. A gente pode, a gente recomenda, né? Acima de 120 km ir pra última pista, que é onde a gente vai começar a ter as compensações do ângulo da pista ao cabelo do lado do veículo. Certo. Ele passa a enxergar uma reta. Então, se você olhar o ângulo do volante, você vai tá corrigindo praticamente nada. Tá reto. É. Uma cerca de 130, 140. Se você soltar aqui, ele vai se auto-equilibrar. Como se fosse uma reta. Eu receio. E você pode explorar a velocidade máxima dele aqui com ele. Vai cortar em 187 km. E aqui você não vai conseguir sair dessa pista aqui pra lá, porque o ângulo aumenta. Então, mesmo velocidades bem acima do que a gente tá, o carro é... Ele mesmo já guia pra... Ele guia pra cá, velho. Dificilmente você vai conseguir fumar aqui numa velocidade... Interessante. É... Em torno de 200, 200, alguma cura, né? E qual foi a tua máxima aqui? Tá gravando? É, dependendo do veículo que a gente tem que avaliar aqui, principalmente nos testes de top speed, né? Aham. O Camaro é um dos que mais nos traz aí a velocidade de tua máxima ali. Interessante que a gente tá a 190, basicamente, aqui. Mas... Segurança aqui que a gente... O fim da pista aqui que a gente vai... Você pode frear. Bom, já testei o freio. É. Essa é a ideia, gente. Mostrar aqui a parte da segurança. É interessante, né? É 190 ali, a gente se sente bem, seguro. O carro muito à mão. Interessante, cara. Gostei de ver mesmo. Gostei de ver mesmo. Gostei de ver mesmo. A gente vai fazer uma simulação de alagamento aqui. Aqui já é. A esquerda, é isso. A gente vai passar aqui a 10 km por hora, né? Até pra evitar perder muita água. Sim. E lá no meio nós vamos parar de propósito pra gente ver a água meio que levando a gente aqui, né? E depois nós vamos seguir o que muda tudo de um carro combustão com um carro elétrico. E quebrar o mito, né? Que carro elétrico não pode molhar. E a gente tá passando numa profundidade bem expressiva. Sim. São 30 cm aqui. E se quiser parar aqui. Um carro combustão, se a gente fizesse isso... Calço. Já ia dar um calço. O carro chega até a... A balançar. A gente vai flutuar, né? Aham. São 2.350 kg. Faz com que sendo levado pela água, né? Os outros carros que vocês testam, sem maneira nenhuma, para aqui. Com a sua interna, são só passagens de água que a gente faz, né? Entendi. Parar mesmo. Só o elétrico consegue nos dar essa característica. E a gente chega até a ver a onda ali, né? Você vê a onda. A onda já passou a gente, voltou. Fica tranquilo aqui. Olha, aqui você tem aí quase metade da roda, porque vai realizar metade de água. Vamos fazer então o slalom aqui. Eu vou ligar o esportivo. E aí na saída lá tem um outro set de cones também que a gente vai fazer uns... exalam no modo esportivo. Para a direita lá, você diz? Para a esquerda, isso. Esquerda ali. Faz aqui, esquerda faz o outro. Então, estou vendo aqui... E qual a velocidade aqui? Aqui pode fazer de 50 a 60. É. Se você quiser fazer um pouco acima, pode. Um pouco abaixo, pode. Que você se sentir mais confortável. 50 a 60 fica bem divertido. Que é o nosso objetivo aqui. Se divertir. Não dá uma labyrinthite? Para a esquerda, isso. Ali os outros. Isso, agora eu vou botar no esportivo aqui de propósito. Isso aqui que você fez até mais rápido. Aham. Ficou mais corajoso ali, né? Então a gente aqui no modo esportivo, o pedal fica mais agressivo. O pedal fica mais agressivo. A EPS fica um pouco mais enrijecida. E você tem a sensação... E o freio também. Sim. Tanto freio quanto controla de tração. É um carro que passa bastante segurança, assim. Ele transmite, né? Que o carro... Capotar isso aqui, eu acho que é impossível, cara. Carro largo. Largo, com sistemas bem integrados, né? E aí é que é a nossa missão do campo de provas, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E te integrar muito bem isso aí. Dentro da área tem um belo sistema eletrônico que você entrou ali e já começa a travar a roda e tal. Não te dá o que você procura. E nem outro que solte muito você e na hora extrema entra lá e te dê um susto. E lá fora o teste do alça eles fazem a 70 quilômetros, né? Faz. Tem uns... Faz a 70, tem a 100, alguns steps que eles fazem lá, né? Tem os steps que são legais, tem os steps que são critérios internos de engenharia, né? E a Gêmea, ela tem muito forte... Todos os critérios de engenharia são bem, bem mais restritos do que os governamentais. Sim. Seja de missões, seja de frenagem, seja de segurança de direção, né? Os critérios são bem, bem acima. Seja de missões, seja de segurança de direção, né? E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí no like, sei lá, faz o que você quiser, mas não saia desse vídeo, cara, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui desse canal, tá esperando o quê, meu? Te inscreve logo aí pra ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora, né? Como essa daqui. Agora fica com esses outros vídeos clicáveis aqui das turmas aqui do lado. Te inscreve lá nos meus outros dois canais, Autoteste Brasil e Autopov Brasil. E é isso, meu. Curti aqui agora um pouquinho mais aqui do Equinox. Uma ótima semana a todos. E até a próxima. Valeu!